Você está prestes a escutar mais um episódio de podcast da maestria. Caso seja do seu interesse, você pode baixar esse episódio na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link para você baixar gratuitamente o áudio desse episódio. Assim você pode escutar em casa, no carro, no transporte público, aonde você quiser, quantas vezes você quiser. Então basicamente você tem duas opções. Você pode baixar o áudio e fechar esse vídeo. Se você quiser, deixa o seu gostei para que esse material chegue a mais pessoas. Ou então você pode ver esse vídeo até o fim, que vai ser o mesmo conteúdo do podcast da maestria. Olá, seja bem-vindo a mais esse podcast. Meu nome é Rony Araújo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse Covid-19. Não especificamente sobre o vírus, sobre o coronavírus. Mas nós vamos falar sobre algumas orientações. E eu recomendo fortemente que você siga. Eu estou seguindo. Para que você possa passar por isso de uma maneira muito mais suave, muito mais simples. Durante essa quarentena. Eu não sei quando você está escutando esse áudio. Mas nesse ano de 2020 nós tivemos aí. Nós estamos tendo na gravação desse áudio. Um grande problema aí. Uma grande pandemia. Que é o Covid-19. Isso está carretando alguns efeitos colaterais na vida das pessoas. Eu não iria gravar esse material. Mas devido a alguns pedidos. Devido a minha consciência. Está me cobrando. Eu decidi fazer esse material. Vamos lá. Vamos para algumas orientações aí. Para que você possa se cuidar. Para que você possa sair mais fortalecido desse processo todo. Não só você, mas sua família também. Seguinte. Toda essa pandemia está causando alguns efeitos colaterais na vida das pessoas. E alguns exemplos desse efeito colateral. Obviamente que é a taxa de doença, de mortalidade. Aquela coisa toda que a mídia já está falando para você. Você já sabe disso. Por isso que a orientação é para você ficar em casa. Para os serviços não essenciais. Mas quem trabalha com isso. Para todo mundo ficar em casa. O máximo de pessoas possíveis. Para que a gente possa evitar essa propagação. Ok. Até aí todo mundo já sabe. Mas também está causando uma coisa muito maior. Na minha opinião. Na maioria da vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas. Que não tem uma boa inteligência emocional. Que não tem uma maturidade emocional bem desenvolvida. Que é o medo. O pânico. Que é a angústia. O não saber o que vai acontecer amanhã. É claro que literalmente nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o ser humano ele precisa de uma sensação de certeza. De tranquilidade. De segurança. O ser humano tende a não gostar do desconhecido. E é isso que está acontecendo na vida da maioria das pessoas. Seja pelo vírus. E muito provavelmente também. E mais até. Seja pela parte financeira. Nosso país ele já não está vivendo um bom momento financeiro. Há alguns anos. Mas devido aos acontecimentos políticos. Que nós não vamos aprofundar aqui. Não é a minha intenção. E devido a pandemia. E todos esses processos. A nossa economia está cada vez pior. Basicamente tem muita coisa parada. Shopping, serviços. Enfim. Tudo que você for imaginar. Que não seja taxado como serviço essencial. Está parado. E muitas empresas infelizmente já quebraram. Principalmente pequenos negócios. E infelizmente muitas empresas vão quebrar também. Isso significa um grande impacto negativo na economia como um todo. Menos dinheiro girando. Isso significa pessoas perdendo seus empregos. Isso significa empresários fechando seus CNPJs. E também ficando muito desesperados. Então medo. O pânico. Do que vai acontecer amanhã. Eu não sei quando você está escutando isso. Mas na gravação desse material. Nós estamos no dia 4 de maio. Nós temos mais ou menos um mês e meio de quarentena. Que foi decretada aproximadamente. Mas a gente não sabe até quando vai durar isso. Talvez dure mais duas semanas. Talvez dure mais um mês. Talvez dure mais três meses. Não é? Então a questão. É que essa parte financeira. Pode sim ter uma coisa bastante catastrófica. Mais e mais empresas quebrando. Mais pessoas perdendo seus empregos. E aí nós entramos a fundo. Um pouco mais a fundo. Em situações que poucas pessoas preveem. E poucas pessoas tem a percepção. E te mostram do que pode acontecer. E lembrando. Eu não estou do lado de ninguém. Eu não estou do lado nem de que nós deveríamos trabalhar. Eu também não estou do lado 100% de que. É 100% bom ficar em casa. Eu não estou entrando nesse aspecto. O que eu estou entrando é te mostrando os fatos. Para isso a gente dá algumas orientações. Então. Algumas coisas que estão acontecendo. De uma forma geral. Que vão acontecer. Provavelmente são pessoas entrando em depressão. Imagina o pai e mamãe que. Talvez não tenha como dar comida para o seu filho. Que talvez veja aquela cena do filho pedindo a comida. Pedindo uma bolacha. Pedindo alguma coisa do tipo. E seus pais esgotados. Sem emprego. Não podendo fazer nada pelo filho. E algumas pessoas vão entrar sim. Em processo depressivo. Infelizmente. As estatísticas nos diz. Que pessoas vão tentar o suicídio. Porque é uma coisa. É uma coisa péssima. Horrível. Mas a gente também não está enxergando isso. De uma forma geral. E tem algumas outras situações. Dizem que a criminalidade pode aumentar. Porque vão ter pessoas. Pessoas honestas. De uma forma geral. Devido a uma situação extrema. Vão tender a criminalidade. Para poder sustentar suas famílias. Enfim. Tem algumas situações aí possíveis. Do que poderia acontecer. Né. É uma coisa bem escura. Né. É uma coisa bem escura. Infelizmente. Mas eu quero te falar. É que o problema. Na maioria das vezes. Nesse caso. É esse pânico. Esse medo. Sabe. Essa situação. Que está causando sim. Um processo depressivo. Que está causando. Percas de noite de som. Nas pessoas. Que estão paralisando as pessoas. De uma forma geral. Infelizmente. O Brasil. A população brasileira. Tende. A não estudar. Muito. A se informar. A procurar fontes de informação. A procurar orientações. É muito comum. Você entrar no YouTube. E você ver. Canais de fofoquinha. Falando mal do outro. Ou entrando em polêmicas. Bombando de visualizações. Mas canais. Informativos. Canais. Que procuram. A sua evolução. O seu crescimento. Como o meu. Por exemplo. Ou tantos outros. Tem por aí. Tendem a ficar muito lá embaixo. Porque não é o que a maioria das pessoas procuram. Não é? Então você começa a ver a cultura. Você começa a ver o hábito. Da maioria das pessoas. É claro. Eu estou falando da maioria. Não são todas. Óbvio. Mas. Uma grande parte da nossa população. E aí. Esse meio dessa angústia. Advem. Muito. Dessa pandemia. E advém muito. Dessa parte financeira. O que vai acontecer. Como é que vai ser a minha vida. Vou perder o meu emprego. Vou ficar sem dinheiro. O que que eu vou fazer na minha vida. Tem gente passando por situações. Que não sabe. Não tem nem como se alimentar. Eu tenho várias situações próximas a mim. Que eu não vou destacar aqui. Mas infelizmente. É muito dolorido você. Perceber aí. Que amigos. Colegas. Pessoas próximas a você. Não tinham nenhuma reserva. Para 15 dias. Para se alimentar. Pessoas emagrecendo. Pessoas ficando doente. A gente ajudando como a gente pode. Não é? Então. A gente tem que primeiramente. Extrair algumas lições. Extrair lições. Por exemplo. Que você deveria. Se você está passando por uma situação difícil. Se você está passando por uma crise muito forte. Você deveria. Entender essa lição da vida. Como um baita de um aprendizado. Para a gente. Se preparar melhor. Né? Quantas pessoas você conhece. Ou mesmo você. Já teve aquela linha de pensamento. Infeliz. Da seguinte forma. Ah. Eu não vou poupar. Ah. Eu não vou investir. Ah. Eu não vou aprender sobre algo. Eu vou gastar tudo agora. Porque eu mereço. Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Se você tem essa linha de pensamento. Constantemente. Você. Sabe. É tão destrutivo isso. Sabe. É um tipo de coisa que acaba com as pessoas. Porque você pensa. Ah. Amanhã pode ser que eu não esteja vivo. Então eu não vou guardar. Não vou poupar. Não vou fazer uma reserva de emergência. Não vou fazer nada disso. Aí chegou amanhã. A gente não prevê que as coisas podem acontecer. Né. Quem poderia prever que o coronavírus ia surgir em uma pandemia mundial. Ia causar essa catástrofe como está causando. Não só em termos de saúde. Mas também em termos de economia. Quem poderia prever isso anos atrás. Sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É que acontece. É que chega o amanhã. A pessoa não se preparou. Nem o mínimo. Nem o básico. Para manter a sua alimentação. Para manter. Sabe. A segurança da sua família. Né. E acaba acontecendo. É que ela entra em desespero. Ela entra em angústia. E ela começa a reclamar. Ela começa a xingar. Ela começa a descontar. Ela começa a falar constantemente. Que a culpa é dos outros. Que a culpa é da família. Que a culpa é do governo. Que a culpa é dos empresários. E começa a tirar a própria responsabilidade. De não ter ao menos. Ter feito uma reserva de emergência. Para ter passado. Por um momento difícil. Né. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência. Eu particularmente. Eu gosto de chamar de reserva de segurança. Né. Eu poderia argumentar aqui. Mas quando você tende a focar. Que um dia vai acontecer. Emergência. Ela tende a acontecer realmente. Porque você está focando nisso. Mas quando você foca. Em ter segurança. Em manter segurança. É uma coisa muito mais. É cognitivamente falando. Saudável. Para você. Né. Mas resumidamente. Muito do que está acontecendo. Tá. Eu sei que isso pode ser um pouco desconfortável. Mas eu não estou aqui necessariamente. Para te agradar. E sim para. Na minha opinião. Eu te passar o melhor que eu puder passar para você. Se você está passando por isso. É que a responsabilidade é sua. Grande parte do que está acontecendo. A responsabilidade é sua. Né. Tem pessoas aí. Que estão passando por uma tremenda dificuldade. Uma tremenda crise financeira. E tem pessoas. Talvez eu só não esteja enxergando. Mas eu conheço pessoas. Que estão prosperando. Que estão procurando melhores oportunidades de negócio. Que fizeram. Estão passando bem por essa situação. Né. Que fizeram as suas reservas. Que tem os seus investimentos. Que se prepararam muito antes. Quando a situação estava boa. Né. Para quando agora chegar a situação ruim. E passaram de uma forma muito mais suave. Muito mais tranquila. Então encare essa coisa que a vida está te passando. Com uma baita oportunidade para você aprender. Porque essa crise. Assim como outras que nós tivemos na nossa história. Vai passar. Vai passar. E o tempo bom. Ele vai chegar. Tenha certeza disso. Um tempo melhor. Ele vai chegar. Só que. Se você se esquecer. Escuta muito bem isso. Se possível anota. Se você se esquecer. Do que você passou. Do que você está passando. Dos perrengues. Da parte emocional. Da parte financeira. E você não. Se preparar melhor. Você não mudar. E você não aprender com essa situação. Tenha certeza que assim como esse momento ruim. Ele vai passar. A estatística nos diz. Que outros momentos ruins. Eles vão chegar. Sem a nossa previsão. Por isso que nós sempre nos preparamos. Por isso que nós sempre. Sabe. É uma coisa muito básica. Mas. É uma hora de você aprender. Sobre isso. Né. Eu já passei por muito perrengue. Né. Em termos. Não necessariamente de passar fome. Mas. De apertar o cinto. Porque senão eu teria um grande problema. Né. Hoje eu aprendi com essa situação. Pude sim. Fazer uma reserva de segurança. Alguns meses atrás. Estou passando por isso. De uma forma muito mais tranquila. Muito mais suave. Visando ajudar o máximo as outras pessoas. Né. Visando aprender com cada situação que está acontecendo. Então. Primeiramente. A minha primeira orientação. É aprenda com isso. Tá. Por favor. Aprenda com essa situação. Principalmente parte financeira. Né. Agora. É claro que esse podcast aqui. Ele vai estar focado em duas coisas principais. Né. Ele vai estar focado na sua parte emocional. Que é a minha especialidade. Eu quero mais te passar. E a parte financeira também. Que é o que as pessoas. Estão passando a maior dificuldade. Junto com a parte emocional. Né. Essa parte financeira que eu acabei de abordar. Agora. A parte emocional é bem engraçado pelo seguinte. Você. É. Não tem uma grande fonte. Bem filtrada de informação. Para você usar. Né. A mídia. Ela tende a querer implantar. O que eu chamo de doenças mentais. Na cabeça das pessoas. Né. Eu falo isso no meu livro. Os sete pilares do emocional ainda abalável. Se você quiser baixar gratuitamente. O link está aqui na descrição também. E eu falo nesse meu livro. Que. Existe uma manipulação. Né. As pessoas de uma forma geral. Que não procuram outras fontes. Que não procuram mais informação. Que não procuram mais orientação. Que só simplesmente ligam a televisão. Ligam. Um site popular da internet. E assistem aquilo. O tempo todo. São pessoas bombardeadas de informações. Que não vão te fazer bem. Que são só um recorte da realidade. Sabe. O que está acontecendo. Né. Eu já não assisto televisão há anos. Mas quando aconteceu essa questão. Do coronavírus. Eu tirei em um ou dois dias. Para eu poder me informar. Então eu ouvi bastante televisão. Né. Eu assisti também alguns jornais aí. E é incrível. Que em um ou dois dias. Eu já me senti bastante. Perturbado. Acho que essa é a palavra. Né. Eu senti um grande. Eu senti um certo terror. Porque o tempo todo. Os jornais. A televisão. Só podiam te passar. Só estavam passando. Né. Questão da morte. Martelando. 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 Né. E você pode alegar. Que isso tinha uma intenção muito positiva. Ah não. Mas Rony. Isso aí. É para as pessoas ficarem em casa. Não sei o que. Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. A mídia. A mídia como um todo. Ela não necessariamente quer te informar da melhor forma possível. Não necessariamente ela quer o seu bem. Ela quer audiência. Né. Se elas fossem mostrar para você as coisas boas que estão acontecendo. Ou algumas. Sabe. Algumas situações possíveis. Algumas coisas menos piores. Se elas fossem te informar de uma forma mais adequada. Com certeza. Elas teriam menos audiência. Né. Hoje em dia. É. O que é mais intenso. O que é mais alarmante. O que é mais. Absurdo. Tende a atrair mais audiência. E a maioria da mídia. Né. Como um todo. Televisão. Jornal. Esse tipo de coisa. Os meios de comunicação. Eles tendem a chamar a sua atenção por isso. Né. Por isso que você vê muitas pessoas. Completamente apavoradas. Achando que vão morrer. Achando. Que sabe. Enfim. Você mais ou menos compreendeu a situação. Então. Muito da sua parte emocional. Muito do seu pânico. Provavelmente está vindo. Dessa parte. Da mídia. Toma cuidado com isso. Eu não estou falando que você não deveria. Ficar no jornal. Que você não deveria se informar. Que você não deveria procurar uma informação. Não estou falando isso. Mas. Entenda. Que a sua mente. É a média. De tudo que você absorve. Assim como você absorve. Você começa a pensar sobre aquilo. Você começa a sonhar sobre aquilo. Aquilo vai passando como diálogo interno em você. Então. Se você só. Escuta a tragédia. Se você só escuta a morte. Se você só escuta a coisa ruim. Absurda. Sabe. Se o dia inteiro. Você está consumindo conteúdo. De péssima qualidade. Você vai ter pensamentos negativos. Você vai ter sonhos ruins. Você vai ter uma sensação ruim. Você vai ter aquela angústia. Você vai desenvolver. Uma coisa mais extrema. Até uma depressão. Dependendo da situação. Dependendo de todo um contexto. Toma cuidado com isso. Se informa. Se informa. Tira. Sei lá. Meia horinha por dia. Tira 40 minutos. Entra na internet. Procura as principais manchetes. Para você se informar. Faça isso. Faça isso sim. Mas depois que você se informou. Pronto. Fecha aí. Vai para uma coisa muito mais produtiva. Porque tem coisas que você não tem controle. Você vê que vai aumentar mais 100 mortes. 200 mortes. 500 mortes. Sei lá. 10 mil mortes. Você sozinho. Não tem controle sobre isso. Então não vai adiantar. Só vai te fazer mal sobre aquilo. É muito mais fácil você se informar sim. Sobre o que está acontecendo. E procurar. Coisas mais produtivas para você fazer. Que nós já vamos entrar nesse tópico. Então muito da sua parte emocional negativa. Tem a ver sim. Com o conteúdo que você está absorvendo. E claro. A imaturidade emocional das pessoas. Como um todo. Se você está inscrito nesse canal. Você sabe que eu ensino aqui. Como você amadurecer emocionalmente. A você aprimorar suas habilidades emocionais. Mas é uma outra história. Então entenda isso especificamente. Tá? Especificamente. E agora uma outra orientação. Que eu quero te passar. Bastante forte. Porque eu estou vendo poucas pessoas aplicarem. Mas meu. Que baita oportunidade que nós temos de aplicar. Essa situação. Que é você se aprimorar. Que é você correr atrás. Que é você pegar o seu tempo. E fazer algo produtivo com o seu tempo. É claro que eu. É claro que você não tem controle sobre o coronavírus. Sobre a crise na política. Sobre a parte financeira do mundo. Nós não temos controle sobre isso. Muito provavelmente você não tem controle direto. Se você vai perder o nosso emprego. Porque tem empresas que enfim. Vão acabar demitindo centenas de pessoas. Milhares de pessoas. É claro que no momento talvez você não tenha controle sobre isso. Mas uma coisa você tem controle. Uma coisa eu tenho controle. Sobre a nossa preparação. Sobre a nossa capacidade de gerar valor. Sobre as nossas habilidades. Quão bem você sabe fazer uma coisa. Hoje em dia cada vez mais o diploma está valendo menos. O que está valendo mais é a sua capacidade de gerar resultado. A sua capacidade de fazer bem uma coisa. De entregar bem uma coisa. Entende? De você resolver um problema. De você se aplicar em algo que você goste. É claro que você não precisa gastar dinheiro para você fazer isso. É claro que se você entrar. Abrir seu computador. O seu celular. Se você não tiver computador. Colocar no Google. Colocar no YouTube. E passar grande parte do seu dia. Pesquisando sobre situações. Pesquisando para desenvolver certas habilidades. Certas capacidades. Aprendendo por exemplo como fazer uma renda. Sem sair de casa. Sei lá. Aprendendo como você fazer um marketing digital. Aprendendo como você. Sabe? Tantas possibilidades que você pode aprender. Você vai investir um pouco de tempo. Um pouco de esforço. Prática. E você vai ficar bom naquilo. Além de você ficar bom naquilo. Você pode talvez aí sei lá. Futuramente criar o seu negócio. Ou de repente prestar um serviço melhor para outras pessoas. Entende? Fazer um favor para a sociedade como um todo. Será que você está fazendo isso? Por que acontece o seguinte? Eu tenho conversado com muitas pessoas. E uma coisa que me deixa. Que eu me sinto bastante triste. Às vezes irritado. É as pessoas falando. Não aguento mais essa quarentena. Que tédio. Não sei mais o que fazer. Não sei mais que série ver. Não sei mais que filme ver. Olha. Esse tipo de pensamento. É o tipo de pensamento. de uma pessoa abaixo da média. Não é nem mediana. É abaixo da média. Está falando de dizer fracassada. Não estou falando que a pessoa é fracassada. Mas a forma que ela está pensando. Sim. Ela está pensando como uma pessoa fracassada. Toda a situação. Toda a crise. Todos os problemas. E mesmo assim. E mesmo assim. Você ousa falar que está com tédio. Que não aguenta mais ver série. Você devia pegar a maior parte do seu tempo. E investir lendo livros. Em sabe. Fazendo treinamentos. Em fazendo uma lista de habilidades. Que você precisa desenvolver. Sabe. Aprendendo a mexer. Por exemplo. Com marketing digital. Ou alguma outra coisa. Que você possa fazer. Uma renda de casa. Ficar bom naquilo. Entende. Tanta coisa boa. Útil. Prática. Que oportunidade que você tem. E a pessoa fala. Não aguento mais ver séries. Enfim. É uma coisa que eu não quero nem entrar fundo. Porque. Como eu falei para você. Grande parte do Brasil. Se encontra nisso. Nossa sociedade. Ela tende a não procurar orientação. Ela tende a não procurar. Não pesquisar. Não colocar esforço. Não colocar energia. E eu me incluo nisso antigamente. Antigamente eu era assim. Eu creio que as pessoas que sigam esse canal. Geralmente não são assim. Então acho que não é o seu caso. Mas fica bastante atento a isso. Cria um cronograma. Melhora a sua produtividade. Faz uma organização. Cuida da sua parte emocional. Cuida da sua saúde. Aí você fala. Olha. Mas como é que eu vou cuidar da minha parte emocional? Cara. Começa com a orientação que eu fiz nesse podcast para você. Entra no meu canal. Que tem dezenas. Dezenas de vídeos sobre esse assunto. Assiste um vídeo por dia sobre isso. Que você já vai melhorar. Claro. Coloca o conhecimento em prática. Mas procura bons livros. Sabe? Enfim. Acho que você já sabe mais ou menos o caminho. Que você com certeza vai melhorar muito o seu emocional. E sobre a parte financeira. Compilando com o que eu falei para você. Primeiramente. Aprenda com o que aconteceu. Se você está passando por um perrengue. Para você fazer da próxima vez. Quando o tempo estiver bom. A sua reserva de segurança. Diminui o máximo os seus custos. Para você ficar com o básico do básico do básico. E aprenda. Aproveite o tempo que você tem. Provavelmente. Agora. E aproveite para você aprender a fazer uma renda. Em casa. Estou falando para você. Que seja fácil. Mas é possível. Não necessariamente é fácil. Mas é possível. Com esforço. Com tempo. Com carinho. Com dedicação. Você consegue. Qualquer um consegue. Se dedicar a isso. Tá bom? Então eu espero que essas orientações tenham valido a pena para você. Se você gostou. Deixa o seu gostei. Compartilhe esse material. Para a gente impactar mais pessoas. E é isso aí. Um grande abraço para você. Eu te vejo. No próximo podcast.